A Cada do Brasil, o Bané Descartes aprovando em massa, é pessoal, e olhe, eu quero gravar um vídeo em breve aí, com o Bané Descartes aprovando geral, porque o que tem de print, em análise, análise automática, análise pendente de documento, pendente de crédito, e vai vir coisa boa aí do Bané Descartes Brasil, só o alertado eu recebi uma faixa de 10, 15 print aí, com detalhe, limitaço, acima de 2 mil reais aí, São Manteiga da Vento, Gatalo Anderson Carvalho, aprovado agora no Bané Descartes, mas pessoal, eu não vou falar do Descartes hoje não, vou falar do cartão, é, cartão mais, é, está chegando aí a nova conta digital do cartão mais, quem tem lá aí, comenta o vídeo, né? Ele é um cartão bom no Bané da Limite? Não sei, não tenho, eu tenho os cartão da Cresciste, olha aí pessoal, tem o Paquetá, tem o Calan, tem o Sapatella, Loja Mel, Magazine e o Emo, e sem falar que eu tinha o Scala, tinha o Gasto, tinha os Pozende, cancelei, foi tudo Brasil! Passei ó, passei a faquitudinho hoje, nessas bombas, porque é o seguinte, eu fiz esses cartão, com intenção de conseguir o mais, passou um ano, não consegui, resolvi passar a faquitudinho aí, no cartão mais, veja aqui pessoal, ó, quando eu coloco o CPF, ainda bem, fiquei livre dessas bombas, porque eu só fiz essas bombas, pra conseguir o cartão mais, mas eu acho que atrapalhou, porque tem pessoa que não tem nenhum da Cresciste e conseguiu o cartão mais, né? Eu pensava que era um caminho pra chegar o cartão mais, o cartão da Cresciste, mas é o contrário, é pior, então, eu resolvi aí, liguei lá, cancelei, foi tudo de uma vez só, nove cartões aí da Cresciste, que eu tinha aí, não usava, né? Passei a faquitudinho, e fiquei sem nada, né? Da Cresciste, aqui a 3,5, eu vou tentar esse cartão aqui, do cartão mais, o cartão, ele não quer pipoco não, que nem o aplicativo instala o mesmo aqui, viu? Não sei lá não, olha, mas agora vai, eu tava tentando instalar o aplicativo aqui, mas não tava conseguindo, mas agora vai, né? Pipoco dos cartões para o Brasil, pessoal, bandeja de escada aí, manda o seu split, pra nós fazer um vídeo bem, bem, pessoal, o split que eu tenho aqui, você vai mandar o split pro pipoco, né? No meu WhatsApp, lá no Instagram, manda o print, será um prazer mandar um aluno pra você, e fala o seu nome aqui, e seu estado, manda aí o print pro pipoco, chama no privado, você que está em análise pendente aí, também, pode falar com o pipoco aí, pra gente aí, certo? Fazer um vídeo bem bonito aí, o pessoal ver aí, que o bandeja está aprovando em massa, é, deixei pro depar depois, mas esse vídeo aí, a gente sabe amanhã, aí, do cartão Banese Scard, que está aprovando em massa, eu quero dizer que está aprovando geral, eu quero dizer amanhã, olha, esse cartão aqui, pessoal, eu já pedi umas 10 vezes, fui negado, né? Aí, eu sentei o dedo nos cartão agora, aqui, do cartão, é, sem bandeira, cancelei, foi tudo, é, pessoal, cancelei, foi tudo, pra ver se aprova esse cartão Mais, porque, aqui foi o contrário, né? E agora, com a conta digital que está vindo aí, da loja Mais, deve melhorar, né, pessoal? É, vai vir aí, ó, estamos chegando, em breve, Você poderá aproveitar as vantagens da nossa conta do Mais, é, pessoal, bora guardar, né? Eu nem cartão não tenho, mas, é assim, né, pessoal, mesmo, bora guardar aí, pra ver se vai aprovar o cartão Mais Mas, agora, apareceu o aplicativo aqui, que eu não estou nem conseguindo estralar, vou fazer aqui, não vou fazer nada, porque não vai mesmo, né? Já pedi umas 200 aí, veio, fui negado, e a manteiga só derrete Valeu, pessoal, ótima noite, vem aí, a nova conta digital do Cartão Mais É, pessoal, veja aqui, ó, vamos ver, você que tem seu aplicativo aí, fique sempre de olho, pra ver se está disponível já aí, a conta digital Mais, do cartão Mais, da bandeira Mastercard O Pipoca já rodou, por esse cartão, então, mais rodado que pião, mais aprovado, nada, no cartão Mais Agora, eu vou dizer, viu, cartão sem bandeira, aqui, pro Pipoca é boia, aliás, era, né? O que eu passei foi a faca em tudinho, e cancelei tudinho os cartões da loja Clay Sister Boa noite, pessoal, daqui a pouquinho tem mais um vídeo, e até a próxima live, e próximo vídeo, né? Obrigado, Brasil, senta o dedo no lacre, comenta e se inscreva também, será um prazer ter você aqui no canal do Pipoca Obrigado, Brasil, até o próximo vídeo Obrigado, Brasil, até o próximo vídeo